Fucas Encontrei a navinha de São Paulo Sabe o que ela quer Umbaia De novo que eu tava espreguiçando aqui Calahari, é só cala... Ih, não, porra Ah, não, é Calahari, vai de Calahari Vai de Calahari Não, eu vou de Marshall Os caras tentam tudo de Marshall Eu recomendo ir de Calahari Fica a dica Hashtag fica a dica Eita, tem o cara ali que não foi Olha lá Tem o cara ali que não foi Tá todo mundo com um carro de safari Não é eu Mas Calahari não anda, velho Esse maluco vai sumir lá na frente Então, mano, é bom que ele suma mesmo Porque senão ele vai explodir em segundos Olha aí, olha aí Já tá me estuprando Ah, ó, para, filha da puta O cara vai, o cara do carro Mano, eu tô falando, velho Eu já me fudi, já Os caras são... Mano, os caras não deixam ficar reto na pista Que ódio Eu fico pra último, viado Vai tomar no cu Vai fudir ele Ah, não, não fudir ele não Fudir o outro O cara que tá em último Ele fez questão de jogar fora Você pode ir à roda dele, viado Já liberou a arma É, vamos misturar a roda dele Tchau Olha ele aqui, olha ele aqui É melhor estourar a roda dele Do que explodir Caralho, ele me explodiu Se fudeu Se fudeu Calma, vamos com calma, né, gente Tá todo mundo meio meio... Eita, eu tô em nono Não é personalizada essa porra, né Não A roda dele não estourou essa caralha Não, eu acho que... Eu acho que a roda do... Turquim não estoura Mas eu vou deixar uma bombinha Ih, eu não comprei bomba, viado Eu não comprei bomba Porra, eu não peguei o turbo Que mentira, viado Porra, Pati, fi Ele vai se fuder Alguma hora ele vai se fuder Não é possível, mano Cadê a bombinha? Uh, vou cair em cima do cara aqui Ah, filha da punta O cara me bombardeou Ah, puta que pariu Eu caí dessa porra Eu tô só me fudendo Nessa partida aqui Que posição que você tá Tô de quatro É, bicho Eu tô em sexto Pior que você vai ter maior trabalho Pra roubar a porra do carro E... E vão me explodir Não adianta Não, mas aí pelo menos Eu pego bastante velocidade Ó, mano Os caras são muito filha da puta Os caras fazem questão de me tirar da pista É um negócio assustador Vai, filho Pô, eu não consigo explodir o cara, mano Que nervoso Nervoso Ah, eu errei o caminho? Não Os caras erraram o caminho, hein, velho Que cara? O cara do Monster Truck Ah, não, não Ah, tá A pista se explodiu Ele tá, ele tá gratário, meu Ah, puta que pariu Que raiva, mano Mano Eu nunca me fudi tanto em uma pista Sério Tipo, eu tô sendo extremamente atacado aqui Ó, o cara vai bater em mim de novo, mano Que ódio Ó a galera explodindo, louca Ah, não, não Não atira pra frente, filho da puta aí Caralho, o maluco do mundo Caralho, me fudeu, viado Volta aqui Eu vou te explodir Mano, é legal Esse carrinho aqui pra essas coisas é legal, mano É um carrinho meu gosto É carro de safário, essa porra, né Mas é legal Nossa, essa aí é melhor agora Ai, caralho Boa Nossa, pulei Propela não, tio Mano, eu fiz uma ultrapassagem por cima Vai tomar no cu, sério Me tem, me jogando Peguei 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 Ah, filha da puta Ah, mano Eu peguei o inferno Aí eu falei Caralho, agora eu vou sumir Eu vou lá pra gente Me explodir um Três segundos depois Ai, ai Consegui Puta, eu tô mitando aqui, moleque Eu tava em primeiro Três segundos Mas, pera Você tava em primeiro? Como você tava em primeiro? E eu tô em segundo desde lá Ah, porra Sai da minha cola Sai Ah, mano Vai tomar no cu, velho Eu sou obrigado a explodir o cara Os caras sobem ferro Eu sou obrigado a explodir eles também Mano, quem é que tá em primeiro nessa porra? O cara que me explodiu Caraca Ah, o Bonifio é Jesus Colocou ele pra explodir o cara que tem primeiro e outra parte Ah, porra, mano Eu vi da curva e o Monster Truck veio do nada De frente comigo Eu matei o cara no dele Peguei o check-in Eu sou muito paulo Otário Ai, caprichei aqui, viado Nossa, tá lindo Isso aqui tá lindo Saiam da frente Malditoso Ih, acho que vai dar Vai dar eu de Drizzy mesmo, viu? É, rapaz O Bonifio é Jesus Já terminou Eu estou indo para o meu segundo lugar Ah, você tá mentindo Que parou um caminhão No meio do caminho Parou Pois é, jovens Estamos aqui em segundo na pista de destruição dos Kalahari Se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar O Drizzy vai tomar MC Tem alguma chance de tomar MC, Drizzy? Não, não tem não Que posição que você está? Estou em terceiro Mentira Ah, então não tem chance Mas enfim, pessoal Se vocês gostaram, não esquece de avaliar Deixando o joinha O favorito, o mapa tá na descrição E o canal do Drizzy também Eu quase engasguei aqui Sensação horrível Quase Você fez isso ontem, né? É, eu quero falar É Não, não fala não, não fala não Então, enfim É isso aí, pessoal Muito obrigado por ter a gente Um abraço do Pató Até a próxima E valeu E valeu